Bom dia, bom dia, bom dia, mas muito bom dia mesmo pra você Aline Canuto, ouvintes e espectadores do seu do nosso programa Embalo Total. Destaco nesta minha primeira participação, nesta manhã de segunda-feira, dia 19 de agosto do ano da graça de 2024, destaco que CSA bate o aparecidense com gol no fim e garante permanência na Série C. O CSA está garantido na Série C. Ontem, domingo, em Goiás, o atacante Robinho entrou no segundo tempo e definiu a vitória Lagoana contra o aparecidense por 1x0, com gol aos 49 minutos. Na semana passada, o atacante também havia marcado contra o Tombense e virou personagem da permanência. O time de Goiás, no entanto, segue na zona de rebaixamento e decide futuro contra o ABC na última rodada. O CSA chegou a 22 pontos na Série C e assumiu a 13ª posição, garantindo permanência na competição. O aparecidense é o 18º colocado com 16 e precisa vencer bem o ABC e torcer contra o Sampaio Correia na última rodada. Situação dramática. O CSA recebe o Caxias no próximo domingo, às 17h, no Estádio Rei Pelé, para cumprir tabela e se despedir da edição da Série C. No mesmo dia e horário, o aparecidense faz um gol, um jogo decisivo contra o ABC em Natal. Então, olha aí, o CSA conseguiu a sua permanência no Campeonato Brasileiro da Série B. E Robinho, mais uma vez, foi o destaque do time alagoano nesta vitória. Ele que entrou no segundo tempo e, aos 49 minutos, fez o gol da vitória do azulão do Mutange. Falou eu para o programa líder absoluto em audiência. Estou falando do seu, do nosso programa em balo total, apresentado por ela, a musa, a rainha, a voz inconfundível do rádio alagoano e a mais copiada. Estou falando dela, a Aline Canuto.